Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu venho compartilhar o que é com vocês, gente? Festa gastando pouco, que eu sei que vocês amam. Usar coisas que tem em casa, ter um olhar diferente pra ver um item, e sim, transformá-lo em um item de decoração de festa. E hoje eu venho apresentar aqui pra vocês algumas peças, né, que podem se transformar em quê? Em pratos para doce, para colocar os docinhos em cima na sua decoração. E coisas simples que você tem na sua casa, que você vai ter um olhar diferente, vai pensar Hum, eu já vi isso numa festa, eu tenho isso aqui em casa, e agora sim eu posso decorar a minha festa. Então, vamos lá ver comigo? Bom, aqui eu já coloquei os pratos pra vocês visualizarem, né, e vou explicar pra vocês. Já chamo tudo de prato, né, embora são peças diferentes, mas pra você usar aí na sua decoração de festa. A primeira delas que eu vou apresentar aqui pra vocês é o espelho. Vocês que me acompanham aqui no canal, veem muito isso, vocês já devem ter visto em decorações, né, porque o espelho é uma coisa prática pra usar, é uma coisa que com certeza, assim, muitas vezes você tem em casa um espelho pequeno, né. E aí, se você tiver um espelho com uma moldurinha mais bonita, melhor ainda. O espelho fica lindo, gente. Quando você coloca os docinhos em cima, ele reflete os docinhos, dá um charme todo especial. Esse daqui, ele é dourado, ó, pode ver, é um espelho super simples mesmo, aquele de pendurar, né, tranquilo. Pode ser de tamanho diferente. Agora, tem uns espelhos, tem umas molduras bem legais também de plástico. Então, fica a dica do espelho pra colocar os docinhos. Outra dica legal, deixa eu trocar aqui, é o prato, né, elevado de doce. Por exemplo, você vai pegar simplesmente uma taça ou um copo que você tiver na sua casa, um prato simples, pode ser transparente, as peças podem combinar, ou então você mesmo vai ornando aí na sua casa, né, e elevar ele aqui. O que que eu dou a dica nessa hora? Ou você faz ele fixo mesmo pra você sempre ter como doce e passar a cola aqui, né, e aí você pode também usar os pratos que você tem com cores, né, enfim, pra elevar, tá bom? Essa é a dica legal pra fazer aquela elevação na mesa. Outra coisa, deixa eu passar pra cá, outra dica legal, é, vai na onda também do espelho, é o porta-retrato, né, que você tiver aí um quadrinho que você tiver. É só você, o legal do porta-retrato, gente, é que você pode trocar aqui a temática. Você pode colocar as cores do tema que você tá fazendo, as cores da decoração, né, não necessariamente do tema, ó, ele é um porta-retrato mesmo. Um porta-retrato você pode usar de diversas formas, pra colocar a idade da criança, pra colocar o tema que vai ser na festa, mas a gente hoje tá focando aqui nos docinhos, né, de pratos para doce, gastando pouco. Então, olha só que lindo, né, ele vai ficar com esse fundo aqui, vai ter a moldurinha dele, você vai colocar os docinhos em cima. Outra dica legal é o próprio prato mesmo, diretamente na mesa. Esse do prato, a gente tem em casa muitas vezes, pratos ovais, pratos quadrados, né, Então, aí você vai utilizar o prato que você tiver em casa, com a cor, enfim. O legal, né, geralmente a gente tem pratos neutros, se tiver uma florzinha, gente, também não tem problema, porque na hora que você colocar os doces, dá super certo. Dá pra você colocar um EVA também, pra tampar aquela estampa do seu prato, né, e colocar os docinhos em cima. Outra dica bem legal é, olha só, gente, o que que é isso aqui? Aquele fundo lá, o prato quadrado que você coloca lá embaixo da sua planta, né, do vaso de planta, tem o quadrado, claro, e tem o redondo também, tá? Então, dá pra você usar tanto o redondo quanto o quadrado pra colocar os docinhos, que foi R$1,99. Então, se você for lá na lojinha, né, dessas lojinhas de multicoisa, você já pode comprar até da cor que você queira usar ali na decoração. E quando você colocar os docinhos, ninguém vai ver nada que é um prato, pra pensar, um prato de plástico, né? Outra coisa legal são cestos de multi... é... multiuso, né? Você usa pra várias coisas cestinhos. Esse aqui é bem bonitinho, né, todo com detalhes. Esses cestinhos são muito legais, tanto você pode usar assim, né, na mesa, colocando alguma coisa dentro que seja maiorzinho, uma lembrancinha, ou você pode usar ele virado. Porque ele virado, ele já dá uma elevação aqui na mesa, ó. Então, ele tá aqui, né, o outro prato tá aqui, e ele eleva o que tá atrás e consegue visualizar melhor os doces. Outro é o espelhinho, tá? Falando ainda dos espelhos, que você pode comprar esses espelhinhos menores, que são super baratinhos, em torno de R$3. E aí, gente, ó, é espelhinho mesmo, tá vendo? E aí, aqui, eu coloquei esse cachepó, que eu pintei de dourado, mas você pode também colocar um copo, né, embaixo, uma taça, pra tá elevando ele. Ele, ah, e fora que tem espelhos redondos hoje em dia, né, então, fica super lindo mesmo, e dá outra elevação aqui na sua mesa. E outro item bem legal também é a caixa. Caixinhas, tá? Aqui eu peguei uma super coloridinha. Esse daqui, gente, era uma caixinha que tinha aqueles, é... xicarazinhas, sabe? Aquela composição de xicarazinhas. E ela é super linda pra usar dessa forma mesmo, pra colocar um tecido ao redor, pra colocar um papel adesivo, né, é um papel craft também. Então, caixinhas são ótimo. Caixinha de leite, tudo que você vê que é uma caixinha, que você pode fazer uma elevação, então, que você pode ver que ela vai ter uma altura na mesa, não importa, pode ser de tamanhos diferentes, né, você pode fazer toda uma composição. E usar ali, é... um papel de presente ao redor, um EVA, e vai ficar super lindo. Então é isso, gente! Você gostou desse vídeo, deixa like, né, pro YouTube entender que você gosta do conteúdo aqui do canal, de decoração de festa, e assim ele vai recomendar todas as vezes que eu postar alguma coisa relacionado à festa, pra você ficar aí, ó, ligadinho aqui no canal. Já se inscreva aqui também, se você tá me conhecendo agora. Me siga também lá no Instagram, que é arroba Tomasi Jaqueline. E aguarde, porque tá cheio de novidade pra vir, tá cheio de ideia legal, gastando pouco, que eu sei que vocês gostam. Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho